Música O Seminário Franco Brasileiro sobre Cooperação Judiciária em matéria de grandes tráficos Reúne até esta quinta-feira no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília Magistrados de vários estados No segundo dia de evento, marcou presença o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti Eu procurei analisar quais são as decisões, quais são as orientações formadas pelo nosso tribunal E chegando a uma síntese, que são nos casos em que há tratados internacionais Realmente se observa os tratados internacionais no todo o seu rigor Nos casos que há tratados internacionais, mas a providência pedida Não está expressamente prevista no tratado, mas não é contra o tratado Também essa providência é perfeitamente possível E a outra consideração também importante, que é uma consequência natural de todo o sistema É de que o tribunal não analisa as questões de fundo As questões de saber quem tem razão, quem não tem razão O objetivo do seminário é proporcionar uma troca de informações entre magistrados E é destinado a esses profissionais que atuam nas varas especializadas no julgamento de crimes Contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro No último dia, os participantes vão passar por uma avaliação na Infam A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo